Que grupos de pacientes são prejudicados pelo toxoplasma? Essa é uma pergunta excelente, porque é muito comum que o paciente que tem toxoplasmose vá ao médico ou ao infectologista e ouça que não, é uma infecção sem muita importância e que às vezes nem precisa ser tratada. É como se fosse uma gripe que vai melhorar e não deixar sequelas. Isso é verdade em quase todos os casos. Existem três grupos de pacientes que podem ser muito prejudicados pela toxoplasmose. O primeiro grupo são os pacientes imunossuprimidos, quer dizer, os pacientes onde o sistema imunológico não funciona bem. Como regra, esses são os pacientes que têm HIV, que receberam um transplante de órgão ou pacientes que estão tratando câncer. Nesses pacientes, o sistema imunológico não funciona bem e não consegue combater infecções da mesma maneira que um paciente saudável. O segundo grupo de pacientes onde a toxoplasmose pode causar problemas são as pacientes gestantes, ou seja, se uma moça engravida e durante a gravidez contrai o toxoplasma, ela pode passar essa infecção para o bebê e o bebê pode nascer com problemas no olho ou no cérebro. Isso é relativamente raro, mas por isso que quando a gente pensa em engravidar ou descobre que está grávido, o médico pede exames de sorologia. É para ver no sangue se a pessoa já teve contato com o toxoplasma. Se já teve contato, o risco de passar para o bebê é quase zero. Se é soronegativa, o que que quer dizer isso? Se no soro, no sangue, mostra que a pessoa ainda não teve contato com o toxoplasma, daí a gestante, a grávida, precisa tomar muito cuidado para não pegar toxoplasma. E o médico vai explicar o que fazer. A gente pede para evitar que coma carne de porco, evitar que coma carnes mal cozidas, vegetais mal lavados e assim por diante. E como esperado, num vídeo de oftalmologia, o terceiro grupo de pacientes que pode ter problema com toxoplasma são aqueles que desenvolvem uma infecção no fundo do olho. Isso é chamado de uveíte. Uveíte é uma inflamação do olho, que nesse caso é causado pela infecção, que é a toxoplasmose. Isso é relativamente raro. Alguns estudos sugerem que se 100 pessoas tiverem contato com toxoplasma, apenas 5, ou seja, 5%, vão desenvolver a infecção ocular. Mas isso pode deixar uma sequela na visão que a medicina ainda não pode curar. Por isso que a gente tem a impressão, às vezes, que a toxoplasmose é uma doença sem importância. Notícia excelente. Na imensa maior parte dos pacientes que têm contato com toxoplasma e desenvolvem a toxoplasmose, a pessoa vai ter um mal-estar, como se fosse uma gripe muito leve e não vai ter nenhum outro problema de saúde. Mas nesses três grupos de pacientes que nós conversamos, quer dizer, os pacientes imunossuprimidos, as pacientes gestantes e os pacientes que dão azar e têm essa infecção no olho, a doença pode trazer uma série de consequências graves para a visão ou para a saúde em outras partes no corpo. Os médicos sabem disso. Então, os pacientes imunossuprimidos, por exemplo, quem fez transplante de medula óssea, muitas vezes toma um remedinho para diminuir o risco da toxoplasmose dar problema. Da mesma maneira, a pessoa que quer engravidar ou descobriu que está grávida, tem que fazer o exame de sangue para ver se já teve contato com toxoplasma. E se for toxonegativa, que a gente fala, precisa tomar cuidado para não contrair a doença durante a gestação. E claro, se você tem esse problema no olho, procure um oftalmologista. A oftalmologia brasileira é maravilhosa. Tem muitos médicos especialistas em retina, uveite e alguns super especialistas em toxoplasma. Nesse caso, eles vão poder te ajudar a controlar a infecção e já existem tratamentos para diminuir o risco da infecção voltar. E dessa maneira, claro, diminuir o risco da sua visão ser prejudicada.